Um dos eventos mais belos da natureza brasileira, a floração dos ibês, árvore símbolo do cerrado, que tem diferentes cores, roxo, rosa, branco e o mais comum, o amarelo. Com a queda da umidade relativa do ar, copas amarelas, roxa, rosa, brancas, tomam conta da paisagem e fazem refletir aqueles que encaram a seca apenas como um tempo cinzento e de queimadas e vegetação marrom. O IP, cores vibrantes, composta pelas variedades de cores, chama a atenção de quem passa perto deles. A presença deles não passa despercebido aos nossos olhares. Eles costumam florir em meses diferentes, em algumas regiões, é claro. Junho e julho é o IP roxo, junho e agosto é o IP amarelo, fim de agosto é o IP rosa e setembro é o IP branco e o IP amarelo novamente. A influência do clima é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução. E quem ganha somos nós, eles proporcionam essa beleza para os nossos olhares. Música Música Legenda Adriana Zanotto